A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetlick, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu ideia em 1910 durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Companhague. Havia 100 mulheres de 17 países presentes e elas concordaram com a sugestão dela por unanimidade. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. E seu centenário foi comemorado em 2011, óbvio, né? Mas o Dia Internacional das Mulheres só foi oficializado em 1975, quando a ONU começou a comemorar a data. O primeiro tema foi introduzido pela ONU em 1996, celebrando o passado, planejando o futuro. O Dia Internacional das Mulheres se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia, enquanto suas raízes políticas significam que greves e protestos são...